E aí galera da Nascimento, bom dia, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo Estou aqui com a dupla, os irmãos Coragem, Grego e Devinho É nois, é nois Bora Devinho, dá um salve aí Devinho Galera, eles já estão quase finalizando, nem vocês sabem Estou mostrando essa parte de fora Galera, não corre desse vídeo não, que como eu prometi que ia mostrar a piscina com água Já estou colocando água nela ali E vou mostrar para vocês ali Já está quase cheia, comecei a colocar hoje cedinho Olha galera, essa grama que está aqui Como eu já mostrei no outro vídeo, o jardim Foi umas gramas que sobrou E meu cliente colocou aqui, disse para não jogar no mato, botou aqui Não sei se vai dar certo, se vai aterrar ou não, né Ó negoando isso aí Ó, estou acabando de finalizar, senta esse carteiro aqui Ou carteiro, ou interfone, tanto faz, como queira chamar E aí eu já mostrei tudo para vocês Mas ele não estava finalizado, o jardim do meu cliente E da minha cliente Olha como é que está ficando Sandra Nascimento, meu amor, cheiro para tu, obrigado minha irmãzinha Por mais Aliás, por mais não, mais uma vez não Por tudo que você faz, para o seu irmão, por Nascimento Com sua turma, a galera de Sergipe, de aqui da BAM Eu sei que você é fã e gosta de jardim Olha que plantas lindas Aqui Sandra, a gente começou ontem Ontem à tarde, eu estava parando Cinco horas, meu cliente chegou, né E trouxe aqui umas carnes E trouxe cerveja, churrasco, trouxe tudo Aí disse, nós vamos ficar aqui para nós plantarmos essa grama Eu já tinha dado, ele já tinha dado um começo, né E assim nós arrochemos o nó aqui, ó Olha o vestígio aqui do que sobrou aqui, ó A churrasqueirazinha, né E olha o jardim Sandra Nascimento Minha guerreira E galera, como eu falei para vocês Que eu ia mostrar a piscina Quando eu estivesse colocando água nela, ó Ela já está quase pronta Quase cheia, né Vou mostrar ela para vocês aqui De dentro da casa, por esse ângulo Para vocês verem Galera, é aquela sensação de Dever cumprido É... Muito feliz, né Graças a Deus O trabalho de nascimento e construção Está sendo concluído com sucesso Falta só essas besteirazinhas aqui Arrudeando a piscina Um barzinho que meu cliente Vai criar ali Vai criar ali agora, né O painel Eu já mostrei ele para vocês, ó Que painel lindo aqui, ó Eu não vou ligar a cascata agora Porque o eletricista Mário Não está aqui, ó Para finalizar Pode eu mostrar Mas quem sabe Em outro vídeo aí Uma oportunidade que esteja Eu vou mostrar Está vendo essa borbulha ali E a água entrando aqui, ó Vindo dos canos Vindo lá de cima da caixa, né Mas graças a Deus Ô, 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 Anderson Vem cá, Anderson Vem cá que eu tive uma ideia Aqui agora aqui Filma aqui para mim aqui Por favor, aqui Eu tive uma ideia aqui Filma bem direitinho Com as duas mãos sem temer Filma mais de pé Filma nascimento Constituição aí Eu estou sem nada mesmo aqui Eu tive essa ideia aqui Vou estrear a piscina Do meu cliente Primeiro de que ele, né Eu nunca fiz isso Mas vou fazer aqui Filma bem direitinho aí, Anderson Obrigado aí Todo mundo da galera Da... Como é que diz, meu Deus Me atrapalhar até no vídeo Fala alguma coisa aí, Anderson É emoção, galera De estar com Um projeto Que a gente começou nessa casa Na piscina Em tudo aqui Estamos acabando de finalizar, né E eu já tinha prometido para vocês Que eu ia mostrar a piscina Ela cheia, né Ela não está cheia ainda 100% Mas vai ficar Porque está descendo a água E eu estou muito feliz Só quero agradecer a cada um de vocês Tchau, tchau Galera, a sensação única Única, única, única Vai para ali, olha Você mostra dali, vai Está quase pronta Quase pronta Obrigado aí, galera Vocês que estão seguindo aí O canal do Nascimento Continua seguindo Vem para cá Você pode mostrar para aqui A função Do banco Que o meu cliente quer Olha os pontos Daí das hidromassajões Aqui, olha A ideia dele, olha É isso aqui, olha Ficar nela aqui, olha Sentada aqui Dessa forma Aqui vai ter bebida Bora, Devinho Mostra Devinho aí, meu padrão Devinho Claro, estou estreado Aqui mesmo Olha Isso aqui vai ser bom demais Mostra aí, olha Me direitinho aí Nascimento de torção Olha Que sensação Quando o meu cliente Ver esse vídeo Ele nem sabe Ali, olha Ele sabe que eu gravo Fazer vídeo Ele nem sabe Que eu estou estreado Na piscina Primeiro que ele Provavelmente amanhã Ele vai estar aqui Com a família dele Toda aqui, né E nascimento Foca em nascimento Ele está filmando para ali Bora Bora, Devinho Aí, filma Filma aí Olha o meu óculos Ficou lá embaixo Vamos cair lá embaixo Um voo rasante Aqui da nascimento De condição Vai Filma Eita menino É muito gratificante Galera A gente Concluir um trabalho Encerrar Um ciclo Graças a Deus Meu cliente A gente conversa direto Aqui Por enquanto Graças a Deus Ele não tem o que dizer De nada Nascimento de construção A gente está compreendo Todas as cores Que eu fiz com ele E está sendo show Show demais Muito obrigado A cada um de vocês E Eu Vocês sabem Como eu falo tudo Eu estou até sem palavras Aqui, né Quando eu vou gravar O vídeo Que eu boto nas câmeras Eu sei o que eu vou dizer Sei o que Vou responder Se alguém me perguntar E estou aqui Sem saber nem o que dizer É feliz Um trabalho Concluído Com sucesso E E é isso Apostei Na piscina Estou mostrando Para vocês Aqui, né A água Não está tratada ainda Que a gente colocou Aqui um pipa E já está vindo Das caixas aqui Mas Provavelmente Essa semana Ele vai fazer aqui Um negócio Para a família dele Os parentes dele, né Eu já fui convidado Mas eu não vou vir Que é todo mundo Da família dele, né Eu que não quero vir, né Mas ele já me convidou Já fez mais churrasco Ontem E é isso Finaliza aí o vídeo Dá só um girozinho Aqui Na piscina mesmo Finaliza o vídeo aí O nascimento Tomando banho Oh, glórias a Deus Mais um trabalho Concluído Não está finalizada A obra toda Mas o da piscina Graças a Deus Está sendo concluído Com sucesso Obrigado, meu Deus Fui Quando eu descer Você encerra o vídeo Fui Tchau 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 Tchau